O Ministério da Cultura lançou uma plataforma digital que localiza em um mapa as mais de 6 mil bibliotecas públicas de todo o país registradas no Cadastro Nacional de Bibliotecas. Além do endereço, o usuário tem acesso a informações sobre serviço, acervos e infraestrutura de cada unidade. É uma iniciativa para aumentar o índice de leitura do brasileiro, estimado em menos de 2 livros por trimestre, segundo dados da última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De Brasília, Rafael Gasparotto.